Fala pessoal, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Pois é né pessoal, um pastor da Assembleia de Deus, em pleno culto né, com as jovenzinhas, as meninas jovens dançando no culto, ele chamou uma das jovenzinhas de gostosinha. Vamos ver o vídeo e conferir, tira suas conclusões aí, tá bom? E depois eu tenho mais um outro vídeo para te mostrar também, tá legal? Então veja o vídeo aí. Isso é gostosa né, isso é gostosa né, dois segundos. Isso é gostosa né, dois segundos. Pessoal, o que vocês acharam desse pastor chamar uma menina novinha, que talvez tenha idade para ser filha dele, de coisinha gostosinha. Aonde vamos parar? Cadê o temor a Deus? Já se perdeu né pessoal. Nesse próximo vídeo pessoal, um seguidor, um fã dessa cantora maravilhosa, Maria Marçal, perguntou ela no Instagram se ela participaria do The Voice Kid. E ela explica que não, jamais trocaria o seu chamado por Deus, por qualquer coisa. Vamos ver? E eu gostaria que você já deixasse a sua opinião, se inscrevesse nesse canal e deixasse teu likeão aí. Tá bom pessoal? Até um próximo vídeo, se Deus quiser e Ele há de querer. Valeu? Ah, The Voice Kids 2023? Nunca, nunca vou renunciar o meu chamado por um momento, por um status. Nunca vou renunciar o meu chamado, o meu propósito, por cantar musiquinha do mundo para ter fama. Nunca, quero sempre pregar a palavra de Deus e anunciar a mensagem para toda criatura. Para a gente que nunca ouviu a palavra de Deus, nunca ouviu a voz de Deus, eu quero pregar a mensagem de Deus para todo mundo e dizer que Jesus está voltando. E eu sei que Jesus veio aqui nessa terra e fez discípulos e eu quero ser, e eu sou um discípulo de Cristo. Eu quero seguir assim como Cristo foi, eu quero seguir mais ou menos. Eu sei que a gente é pecador, mas eu quero seguir mais ou menos como Cristo foi nessa terra. Eu quero seguir mais ou menos.